Evane Rodrigues balança os braços. Ele é moreno, de cabelos curtos, barba delineada, tronco e braços musculosos. O body amarelo sobre camiseta branca, ele caminha ao lado do técnico brasileiro. Evane tem a perna direita mais fina que a esquerda. Destaque para a barra de supino com 90 kg de cada lado. Com munhequeira vermelha e breu na mão, o alterofilista garra a barra metálica. A levanta, Evane. Um mês atrás senti muitas dores, aí eu falei, agora ficou mais difícil ainda. Mas aí eu comecei a fazer fisioterapia, colocar muito gelo e consegui esse efeito novamente para o Brasil. Não foi fácil, mas eu sou brasileiro, eu nunca desisto. Evane está deitado sobre o aparelho com as pernas presas por uma cinta. Ele espreve o rosto enquanto segura a barra. Lá em Dubai eu fiquei em sexto, né? E de lá para cá eu falei que ia treinar mais ainda para conseguir uma melhor marca. Aqui no Rio veio o segundo lugar e eu fiquei muito feliz, né? E eu falei, depois do Rio eu não vou parar, vou bater o Mundial e eu vou conseguir outra medalha lá. Vou treinar para dar o meu melhor, né? Sempre quando eu venho para a competição, eu não penso na medalha. Eu penso em dar o meu melhor para evoluir. E a medalha é consequência, né? E tudo o que você faz, os treinamentos do dia a dia. O halterofilista brasileiro levanta pesos, visto pela lateral. Os braços dele tremem. Ele coloca a barra em um suporte e rapidamente levanta e faz gesto com os punhos cerrados. O Tóquio medalha novamente e não desisto nunca. Estou aí para isso, para treinar e sempre evoluir. E não desisto, sou brasileiro. Evane recebe uma medalha de bronze de homem grisalho. O atleta olha fixamente para ela. Segura com a mão esquerda porque de flores. Faz muque com o braço direito e olha para frente. Posa para foto com membros da delegação brasileira de halterofilismo. Os que posaram para foto fazem muque com os braços e olham para frente. Logo do Mundial de Paralterofilismo, Cidade do México, 2017. Em fundo cinza, de cima para baixo. Bandeira do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro e Agitos.